Eu vou dar um retiro ali pra ver o que nos espera naquela próxima Vamos pro guento, vamos trabalhar um pouco 2,2,3 é aqui ó, 2.700 metros rodado né, eu não vou seguir pra ali hoje não Dá pra aquela direção da torre, tá na lagoa, torre do lado lado Boa conquista ali, mas o fato é que os filhos das éguas também Dos gatos, tá numa enrolação da bexiga pra ver Se não é o cachorro pra tá apontando que o gato se distanciou e você sair atrás dele Aquele gato não vinha do chamariz não, vinha o Wendel Eu acho difícil ver Liso do caramba E agora na terceira vez que eu montei o chamariz Foi que ele né, manobrou pra vir no rumo do chamariz Mas montei o chamariz a primeira vez, ele inclusive chamou perto, fiquei quieto Daqui a pouco só vi o vulto entre as árvores, falei que esse filho da égua foi embora Mandei o cachorro de novo, o cachorro encontrou ele lá em cima Montei o chamariz de novo, ele não veio, só se distanciou Não parece que depois que ele invinora a primeira vez chamariz Opa, raposa, vem cá Pra ter uma raposa, raposa Vem cá Vem cá Só o que me consta, ela vem pra cá Não vou ficar mudando os aqui Deixa eu... Vai que seja a raposa albina que eu tanto procuro, né Wendel? É Vai raposinha de 33,900 Já no ranking É bom Não tem um gato aqui pra gente atirar, irmão Vou matar a raposa Só me reposicionar aqui mais pra esquerda Que se ela passa, ela passa na direção Daquele lado ali, o capo Melhor visão Tá descida na direção que ela chama Vamo que vamo Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário E sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera E nós derruba galera Aqui o processo é bruto É bruto É bruto É bruto Tá morrida Simples assim Sem delongas Apareceu na linha de tiro Toma fogo É Leva fogo É ou não é companheiro? Aqui ó E o purguento tá Tá bem de boa E isso não deve se deixar um certo Por um duvidoso Olha o tamanho da raposa Eita Eita galera Vocês que curtem a série High Score Vão gostar Cara eu não apostei nada Não apostei nada nessa raposa moço Simplesmente maior raposa do Elite na temporada Tá bom? 33,543 Deu 15,2 kg Cara Dá uma olhada nessa bicha ó Nem focalizei essa raposa aí pra vocês galera Nem focalizei Simplesmente mandei o cãozinho buscar E tá aí o presentão pra vocês Cara É o machinho né Por isso que o Elite É Resolvi abater Não preciso nem da conquista Da Da arma Nem da conquista Da espécie E outra raposinha paga bem né Por isso a 223 Vem a calhar bem Assim como a 243 Aqui E não tenho dúvidas Foi aí né Uma Um belo presente Do Toque Olha isso É Até da gente fazer Calma aí Calma essa Gosto muito dessa A minha melhor Apoio Tem Esse Conjunto Galera Feliz 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 Então recebam aí Um belo presente Mais um tá E Lógico que nós vamos tá Que se termina Uma raposinha de 33 e 500 Merece né Um destaque aí Na nossa coleção Cadê o companheiro Wendel nesse momento difícil Cadê o Zoíro Cadê o Pires Cês não tão aí pra comentar cara Uma raposinha de 33 e 500 Ela errar a escolha Ela deve ficar Entre as 10 da temporada Já que a temporada começou agora Tá Não tenho certeza Mas entre as 50 Ela vai ficar Com certeza Certeza Companheiro Parabéns De mais nada E o campo de visão Era bom Não custa nada né Só Só chamei a bicha Tá Nada Nem fui lá pegar um rastro Pra ver se marcou de 10 a 20 Que são o que marca as maiores Raposa E tá aí esse belo destrói É o cara né Ela vai Então vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Alí de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera